3, 2, 1 Somos em maior número. Estamos mais tecnológicos, velozes e buscando o equilíbrio entre sociedade e economia. Assim como no mundo dos negócios, as cidades estão antecipando soluções para não ter que reagir a problemas. Com Lagiado não é diferente. Cidade polo do Vale do Taquari e destaque em vários índices de desenvolvimento socioeconômico, Lagiado é uma cidade que está em movimento, se reinventando e oferecendo oportunidades para quem quer crescer com ela. O bairro São Cristóvão é exemplo disso. Com mais espaço, estrutura e planejamento para crescer de forma sustentável, o bairro São Cristóvão pulsa no ritmo dos negócios e já é o novo centro de Lagiado. E é aqui, no Centro Financeiro do Vale do Taquari, que a Lial lança seu novo empreendimento. O Centro Comercial 300. Com uma área construída de 18 mil metros quadrados e 21 pavimentos, o 300 será o maior e melhor edifício comercial do Vale do Taquari. São três subsolos de garagem, cinco lojas térreas de 300 metros quadrados e 16 pavimentos comerciais para receber os melhores profissionais do mercado. E em destaque, no seu último pavimento, o 300 possui um heliponto privativo para aproximar Lagiado de outras regiões. Trazendo mais tranquilidade aos profissionais, o Centro Comercial 300 possui duas entradas com sistema de identificação, uma a leste e outra a oeste. Além disso, o prédio conta com os melhores e mais rápidos elevadores do interior do estado. O Centro Comercial 300 é pensado para se adaptar a mudanças. Com baixo valor de condomínio e salas comerciais modulares de 42 a 650 metros quadrados, os espaços se enquadram ao crescimento das empresas. Além de referência comercial, o 300 acompanha a transformação social da cidade. Uma praça modelo será executada ao lado do prédio e doada integralmente à comunidade pela construtora. A cidade se transforma, sua empresa cresce com ela. Centro Comercial 300. Seja a referência.